Fala família meu Brasil de Histórias, hoje estamos aqui no cemitério São João Batista no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro para homenagear um dos maiores atores do Brasil, que infelizmente faleceu no ano de 1995 mas deixou muitas saudades e estamos aqui para contar a história dele mas antes disso família, eu gostaria de pedir um favorzão a vocês eu vou deixar o pix aqui nesse vídeo, que é para quem puder, por favor, colocar, transferir um real de cada um que a gente precisa juntar pelo menos aí 150 reais, que é para a gente pegar esse dinheiro e poder ir até o cúmulo da inesquecível cantora Nubia Lafayette família, que fica na cidade de Maricá infelizmente ainda não gravei este vídeo, é um vídeo que eu gostaria bastante de fazer essa homenagem a essa inesquecível cantora esse vídeo era para ser o primeiro vídeo do canal, só que como eu não tive condições então a gente acaba passando tempo e a gente vai deixando para depois e acaba não fazendo então essa é a hora, eu conto com todos vocês quem puder aí ajudar, eu agradeço bastante vamos que vamos família, porque a luta é essa vitória certa para todos nós e hoje nós estamos aqui no cemitério São João Batista vamos homenagear o ator Paulo Gracindo família, ele mesmo, um grande ator, um ator que fez história você lembra da novela Rock Santeiro, eita coisa boa, ô saudade né família tamo junto sempre, um grande abraço, agora fiquem com as imagens do túmulo de Paulo Gracindo família família meu Brasil de Histórias, estamos chegando aqui no túmulo do ator Paulo Gracindo de nome completo, Pelope das Guimarães Brandão Gracindo ele nasceu em 16 de 7 de 1911 no Rio de Janeiro e faleceu 4 de 9 de 1995 também no Rio de Janeiro ele fez sucesso na Rádio Nacional com o programa Paulo Gracindo com a radionovela O Direito de Nascer encantou com o papel de Alberto Limonta e no programa de rádio Balança Mas Não Cai com Brandão Filho fez o quadro do Primo Rico e o Primo Pobre trabalhou nas novelas Bandeira de 1971 como Tucão Gabriela 1975 como Coronel Ramiro Bastos o Casarão como João Maciel de 1976 Roque Santeiro de 1985 como Padre Hipólito Balança Mas Não Cai também como Primo Rico mas o seu personagem mais marcante foi o prefeito Odorico Paraguaçu do bem amado de Dias Gomes também atuou na Rainha da Sucata como Betinho seu último papel na TV foi na minissérie Agosto com o papel de Maestro Emílio e a sua morte foi câncer de próstata família ele está sepultado aqui no cemitério São João Batista no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro e estamos aqui para homenageá-lo mandar um abraço aqui para os familiares dele esse foi um ator que fez história e essa é uma homenagem do canal meu Brasil de Histórias uma homenagem simples mas de coração para esse personagem importantíssimo para o nosso país Paulo Gracindo aqui família o túmulo dele é esse aqui vamos filmar aqui o QR Code como vocês podem ver família a tampa já foi forçada a tampa está um pouco aberta e ela foi forçada a colocar aqui deixa eu ver aqui aqui ó os três dedos aqui ó a marca da tampa que foi forçada o túmulo ele está bem depredado já retiraram a cruz que tinha aqui aqui é o nome do pai dele Demócrito Gracindo 29 do 4 de 1885 25 do 9 de 1927 e aqui também tem o nome de outro familiar só que não dá completo o nome é isso aí família meu Brasil de Histórias o túmulo do ator Paulo Gracindo essa é uma pequena homenagem do canal meu Brasil de Histórias a noite Música 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 Obrigado.